Como é que é pessoal? Aqui fala o Joker Alex e desta vez vamos começar o DriveClub para a PS4. Bora! Vou fazer aqui um torneio, aqui na Tour. Aqui. Então já está. Vou fazer aqui este. Quais são os objetivos? Termina nos 3 melhores corridas, nos 3 melhores da corrida. Bato um confronto de velocidade médio de 136 km. Hum, parece-me bem. E tempo de volta de 53 segundos ao inferior. Ok, bora lá. Qual é o carro que eu vou usar? Só tenho dois disponíveis. O Mini parece pior que o Volkswagen. Vai este. Pintura. Esta está fixe. Bora lá. Um sprint na montanha. Aí está. Iniciar o evento. Bora. Vamos acabar em primeiro aí pessoal. Vira, vira. novo? Já fiz aquele objetivo. Já f fiz aquele objetivo. Passa a este gajo, saia da frente Aqui vai o outro Já está a volta Só falta terminar os 3 primeiros São 3 voltas por isso Aí está o 1º lugar ali Tem que o passar Então Viu para cima de mim este gajo Isto está Estamos em primeiro pessoal Falta uma volta E aí está a ficar de noite Está mesmo bacana assim Estão mesmo atrás de mim Estão mesmo atrás de mim Vai lá, vai lá aqui meta Aí está, primeiro lugar pessoal E os objetivos todos cumpridos Limpinho Limpinho E aí o troféu no pódio Aí está 2,45 Ah pois Terminámos nos 3 melhores Batemos o confronto de velocidade média de 136 km E batemos o tempo de volta Então Como vê não tenho jogado Vou trazer isto para o canal Duplicámos Duplicámos aqui este Volkswagen E está a continuar E pronto pessoal Eu vou fazendo cada episódio Cada torneio Que é para Que é melhor Para não durar muito tempo os vídeos Por isso Se gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar aí o vosso like E partilhem nas vossas redes sociais Por hoje é tudo Fuuuiiii